E é isso pessoal, assim nós começamos mais um dia, ontem a gente saiu de casa, tá indo pra um lugar chamado Fazenda Campo Minate. E aí nós paramos aqui na casa do tio do Valdir, já tava tarde pra subir, tinha muita acerração, ó, aí tá nossa casa. Dá bom dia aqui, Tetel. Ó, Tetel quer sair, vem aqui, vem, vem cá, olha aí, ó. Dá bom dia, isso. Ele quer sair, mas aqui tem muito cachorro, gente, não dá pra soltar ele não. Roda a vinheta aí, Tetel, e bora pro vídeo. Retomando a viagem agora e vamos dar uma acelerada, porque aqui é barro, curva e mato. E muito mato, e muita subida. E muito mato, e muito mato. Olha, essa aqui é a área comum que ela falou. Tem os balanços, o que mais que tem? Olha, tem uma mesa de snooker. E aqui, mesas, fogão a lenha, pia, e lá em cima fica um rádio. Que ela comentou com a gente que como aqui é ruim a internet e tudo, eles têm um rádio pra comunicação. Tem várias churrasqueiras que a gente viu assim. Ali embaixo eu vou tentar pescar, né? Vamos ver. A Mila vai pegar os peixes no dentro. Eu falei pro moço, tu me dá duas varas de pescar. Uma completa e a outra pode ser só a vara. É que se eu ficar dez minutos e o peixe não morder a isca do Valdir ali, ó. Eu pulo dentro d'água, toco aquela vara lá dentro que vai sair peixe com tudo quanto é lado. Tem muita paciência pra pescar, não. Essa história de dizer que o estressado vem pescar, não. Eu venho boa e volto estressado. Tem paciência, mas vamos ver, né? De que paciência a gente exercita ali, ó. Vou tentar exercitar a paciência. Sábado à noite, no Minate, com fogueira. Vim e vou a companhia. E nós saímos de cá, dali do motor, vamos em pé por pé. Eu digo, meu Deus, parece pai deixando o filho dormindo. Eu queria escapar dele dormindo. Mas a costela de fogo no chão ia ficar bem ruim, né? Ó, gente, aqui no Campo Minate, eles têm várias atividades extra-camping. Além de ter esse campo e muito bonito, com uma estrutura boa pra barraca e motorhome, eles têm também esse chalé pra alugar. E agora a gente tá começando o dia com uma tarefa rural. Depois parece que a gente vai lá conhecer a cachoeira, que eles levam a gente. Depois ainda tem um cavalo. Tem ali um tipo de escorregador com latão que eles fazem. Muito legal. Vamos passando isso aí durante o dia. Né, Valdir? O que tu tem é declarado esses 800 metros cedo, assim, pra ir lá. Muito bom pra fazer um exercício matinal, exercendo músculos, ativar o coração. Nossa! Domingos. Nossa! Olha que lição pra quem tá na cama agora. E, ó, não é só nós, não. Olha só o nosso mascotinho aí, ó. Olha a animação dele. Tel? Tel? É lá atrás. Tel? Dá uma olhadinha aqui. Dá um bondinho aqui pro povo. Olha ali atrás. As crianças, tudo natividade física. Vamos sair da cama adulta. É isso aí. Tirar a bundinha do sofá. É, olha só. Aqui também para muito o pessoal do circuito Vale Europeu. Ó. Olha lá embaixo a galera toda vindo. E as atividades são ali na casa deles. Ó, 80 metros. Ninguém trata o galo, coitado. Mas é engraçado, porque esses galos parece que eles são assim, bem... Sei lá o que que é, mas lá em casa também a gente tinha galinha e tinha um galo. Ele não vai na galinha, tipo, machucar ela pra comer. Ele espera as galinhas primeiro comerem e depois ele vai comer. Não sei se é um instinto que eles têm ou o que que é. Pode ver, ó. Ele não faz uma briga pela comida. Ele espera, ó. Não, eu tô pensando... Eu já tô pensando em te dar uma aí. E isso é uma sopa de estudar. É, vamos fazer uma sopa com um exercício, é? Uma galinhada com polêmica. Ó, nuque, ó. Olha o baita do nariz. Se você apertar por apertar, ó. Oiêêê. Oiêêê. Tenta com a outra mão pra aparecer melhor na... É. Só troca a mão. Não, troca a mão, pega... Isso aí. Aí. Ó, Mila tirando leite. Minha primeira vez. No Campo e Minat e Ramos. Ó, com as duas tetas ainda. Ó. É pra ser dentro do balde também, tá? Ó. Agora aqui, acho que acabou. Não. Ele nem morrinho. Tá bom, já vimos o leite. Tá bom, tá bom. Beleza, valeu. Primeira tirada de leite. É de chuchica. Vai. Isso. Aí, ó. Ó. Primeira vez é assim mesmo, né? Parece... Aperta em si. Isso. Ó. 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 Gente, ela aí, ó. Nasceu em Garibaldi e tá aí fazendo graça. Tá. Deixa ele trazer o café agora. Eu vou fazer meu camarão. Isso. Ó. Vou fazer meus próprios, como dizia. Só vamos puxar o balde pra não respingar o café dentro do... Isso. Ó. Mais baixa a chuchica, né, senhor? Mais baixa pra ela pegar mais puxão. Faz com bastante força pra ele ficar bem cremoso. Aperta em cima. Isso. Ó. Deixa eu ir lá pertinho. Ó. Olha que legal. Esse é o verdadeiro camarão, né? Troca aí um pelo. Hã? Esse é o camarão. Aí. Brosto. Toma. É isso aí. Café. Direto dos... Com leite direto da teta. Fala aí então qual é a... A gramatura lá das tetas da vaca? A vaca tem quatro tetas. Uma sai chocolate, outra sai leite integral, leite desnatado e semi-desnatado. E o de soja tá ali depois, ali no coxo, né? A gente mistura com a ave e faz o de soja. É, ele só tem leite de soja. Fechou. Temos agora todos os leites. Agora eu vou filmar um porquinho da Índia. Deixa eu ver o porquinho da Índia, meu. Meu Deus do céu, tu é um porquinho da Índia, tu tá com medo de todo mundo, né? Vamos, Théo. Vamos ver a vista ali, Théo. Ó, Théo ganhou duas amiguinhas. Como é que é o nome de vocês? Luiz e Agnes. Luiz e Agnes. Que legal. Vai lá. Não faz feio, né? Vai, vai fazendo graça, vai. A gente começou a fazer a trilha agora. Ali onde o Valdir passou. Segundo ele é um quilômetro de 300 metros. Bora lá então. Tem uma subirinha no começo, depois é plano. Aí, todos lá dentro e quem tá ali. Tetel. Aí, olha Tetel na oca. Aí. Muito bem, garoto. Isa, olha aqui. Estamos na trilha ainda. Vai, Théo. Vai, Théo, vai. Vamos, Théo. Ó, o Tetel já cansou. Gabiroba, não. Né, Telzinho? Cansou, Telzinho? Ó. A, acho que ela conhece. E esse aqui? E esse aqui? A Gabiroba? Eu conheço Gabiroba. Gabiroba é esse aqui, ó. Nossa. E esse aqui é o Bacupari. Bem gostoso de comer. Isso aí me remete à infância. E esse aqui? Música Não, claro Tchau, tchau, tchau Tchau Fui! 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 Olha lá! Olha lá que pequenininhos! Vou tentar aproximar essa imagem depois. Olha lá, dá para ver! Olha lá, pequenininhos! Telto, tu não tá comendo a ração, né? Hã? Onde tu botou a raçãozinha? Ah, não. Telto tá comendo mata. Ali tem maioca. Ó. É muito pequeno, só. É muito pequeno, só pequeno. Não sei. Eu sei que estão comendo todas as tuas iscas. Tem que esperar a hora que o xanga tá na boca, né? Eu sei tudo como tem que fazer, eu só não sei fazer. Posso fazer até um tutorial. Mas não parece. Essa já é a 49ª tentativa. Gente, ele pegou. Ele pegou e não tava filmando. Meu Deus, olha aqui. Olha, amor, deixa aqui perto. Depois eu vou jogar, fazer um negócio de maio, pra ele ficar bem grandão. Olha o peixe. Era esse que tava puxando. O primeiro peixe da temporada, gente. Olha ele aqui, ó. Olha o tamanho do peixe. Acabou a minha boca, tem que achar a minha boca. Eu vou lá agora, vou começar a... Vou começar a limpar esse peixe, que a nossa janta já tá garantida. Olha, eu saí, ele pegou mais um. E esse é dos grandes, hein? Olha só. Esse já é maior, ó. É dos mesmos tamanhos. Gente, olha aqui. Não, é maior? Maior, ó. Tem um peixe pra cá. Olha, gente. Meu primeiro peixe. Theo, quieto. Ó, Vila pegou o primeiro peixe da vida dela. Olha só. Olha o peixe. Olha que enorme. Olha o peixão, ó. Ó. Ó o peixe. Esse eu vou fazer assado, recheado. Uhul. Gente, olha a pata da criatura. Olha ali. Mostra a tua pata, Theo. Meu Deus do céu, eu tenho que levar ele num lava jato antes de ir embora. Encerrando o nosso acampamento de final de semana aqui no Campo Minate Ramos em Rio dos Cedros. É isso aí. Quer dizer alguma coisa, Valdir? Lugar maravilhoso. Um atendimento 150%. Um casal fenomenal que atende ali. Olha. Quem tu achou, Valdir? Olha, muito bom. Bom atendimento. Salmo muito simpático, atencioso. Vale a pena dar uma passada aqui assim que possível. Valeu.